Voltamos aqui com o James Capelli. Vamos lá, James. Antes de falar de como estão as coisas hoje, é sempre bom a gente lembrar grandes nomes. Na equipe da TV Manchete, trabalhei também com um imenso prazer com o Eli Coimbra, que é um grande nome, você que curte sabe, né? E com o Beto Duarte, filho do Orlando Duarte, com quem eu tive o prazer de trabalhar na TV Cultura. Outra lenda, outra pessoa com quem você não conversava, né? Você se informava sobre os assuntos, não só do futebol, como também de outros esportes. Mas aí, com o passar dos anos, eu acabei me distanciando um pouco de esporte, me tornei um repórter investigativo especial na própria TV Cultura. Foi isso que eu fui fazer na Rede Globo, já trabalhando como repórter de jornalismo geral. Depois fui para jornal, trabalhando de área do Grande ABC, já como repórter investigativo mesmo, durante alguns anos. Abri a minha própria agência de comunicação. E atualmente, eu tenho a minha agência, chamada Clube da Ideia, e trabalho numa organização não governamental. Repete a agência? Clube da Ideia. E trabalho numa organização não governamental. Atualmente, basicamente, eu faço isso como agência, mas atendendo essa organização, que chama Instituto Melhores Dias, que já atendeu milhões de crianças aqui no Brasil, em 30 anos de existência. Até é um trabalho muito bacana, onde a gente divulga a organização para conseguir fazer mais projetos sociais. Eu também escrevo livros infantis, peças infantis, livros para adultos. Sou sócio de uma empresa de desenhos animados educativos. Então, hoje, eu me dedico mais a essa parte mais literária, educativa, e o jornalismo voltado para a divulgação das ações dessa organização, que é o Instituto Melhores Dias.org.br. Se você quiser conhecer, vai ser um prazer ver o que a gente faz lá. Repete o site. MelhoresDias.org.br Você vai ser muito bem-vindo se entrar lá para conhecer o que a gente faz. A gente procura alimentar melhor as crianças, dar melhor oportunidade para as crianças brasileiras, principalmente as que não têm, que estão muitas vezes esquecidas em escolas públicas de localidades bem distantes do país. O que é um outro lado muito legal da profissão, a gente poder ajudar as pessoas, além de informar. O Diego, você tem saudade do jornalismo esportivo? Era muito divertido. Tenho, claro. Tenho muita saudade, principalmente, desses anos românticos do jornalismo esportivo. Eu adorava, por exemplo, fazer o Castão Verde. A gente fazia praticamente ao vivo. A câmera aberta que eu fazia, no Mesa Redonda, também era quase todo ao vivo. Então, no ao vivo, muita coisa maluca acontece. Muita coisa diferente que o espectador se priva. No caso do Cartão Verde, na época era sábado à tarde que passava, não é no horário que passa hoje. A gente ficava quase que o sábado todo à tarde. Então, tinha muita programação, muita coisa que a gente cobria em loco, na hora. E era uma época diferente também. As pessoas brincavam muito, as equipes. Eu lembro que, como eu adorava fazer ao vivo, e eu não me preocupava muito com isso, o editor, muitas vezes, ficava falando no meu ouvido para eu obrigar a errar, ficava tirando o sarro do entrevistado. Por exemplo, se fosse o Spina me entrevistando, o diretor estaria falando, olha o bigode desse cara que esquisito. Ele faz uma altinha no fundo do bigode dele. Fala para ele que parece que ele engoliu um mandorinha para ver se eu dava risada, se eu perdi o rebolado. Mas era diversão. Era um pessoal diferente. Era uma época mais romântica. Isso fazia com que a gente também ficasse mais despachado e mais descontraído para fazer entrevista. Ficava aquela coisa dura, careta, para qualquer profissional. Eu tive a oportunidade de entrevistar gente muito legal. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Pelé, o Ayrton Senna, o automobilismo também, o Hermes Softball, no basquete, os cachos lindos. Ou seja, o grande legal, o Telesantana no futebol, o Marco, o Telesantana era uma delícia entrevistar. Se chegava para fazer um treino, ele batia o olho, media de cima e embaixo, se tivesse sapato, ele falava, cai fora. No meu gramado, você não entra de sapato não, vai estragar. Então a gente que ele já conhecia, já ia com tênis solado bem macio para ser bem recebido pelo Telesantana. E ele dava uma entrevista muito boa. Ele se dispunha. O Dudu, o tio do Dorival, esse é o entrevistar. O Legário Tolói. Oi? O Legário Tolói de Oliveira, o Dudu. O Dudu, o Legário Tolói de Oliveira. Dudu e Ademir, né? Então, o Dudu, que é tio do Dorival Júnior. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Dudu. Está certo que a gente vai ficando... Faz tempo. Faz tempo. Mas eu tive essa chance. Até o destime antigo, aí eu tive a oportunidade de falar com muita gente. Há muito tempo também. Eles já estavam... Eles estavam no fim de carreira, estavam no começo, mas tive a oportunidade. E são lembranças que a gente não esquece. Então isso deixa muita saudade. Muita mesmo. Tá bom, James. Queria agradecer a você aí pela oportunidade. Um grande abraço. Um grande abraço. Manda um abraço para o craques do microfone. Craques do microfone, olha. Um grande abraço para todos. E muito obrigado por resguardarem, por trabalharem a memória da crônica esportiva, lembrando das pessoas. Muitas vezes o profissional fez muito sucesso, foi muito falado, fez... Tocou muita gente. Hoje em dia ele está absolutamente esquecido. Então não é só legal para vocês ouvirem a gente. É muito legal para a gente que trabalhou na crônica esportiva saber que tem gente que ainda lembra de nós. É muito bom ser lembrado. Um abraço. Muito obrigado. Valeu.